Olá pessoal do Youtube, o meu nome é Francisco Jefferson e hoje eu vim gravar um vídeo lendo uma leitura bíblica de Eclesiástico capítulo 32 versículo 14 Quem tem ao Senhor aceitará a instrução, aceitará a instrução e aqueles que o buscam encontram o seu favor. Palavra é do Senhor, graças a Deus. Amém. Todos nós, claro, somos pecadores, mas nós devemos fazer com que a gente possa buscar o caminho para a santidade. Nós devemos todo dia buscar ao Senhor e pedir a Ele muita saúde, paz e muitas coisas boas para a nossa vida, que seja feita a vontade dEle. Também temos que rezar por todo o mundo, por nossos inimigos, por todo o mundo, pelos doentes, pelos necessitados, mas por todos mesmos. Rezemos, oremos a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ofereço. Amém. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. E se gostou, deixe o like, compartilhe. E quem ainda não se inscreveu, se inscreva-se. E desculpe porque está escuro, por causa que já está de noite. Graças a Deus. Tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E Deus abençoe a todos. Amém. Leiam a palavra do Senhor todos os dias. Deus abençoe a nós todos. Amém.